Olá amigos, sou grato pela atenção de todos, nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês vários tipos de vasos diferentes, vasos para bonsai, bacias, mas nesse início eu estou mostrando aqui as palmeiras azul que chegou, palmeira Bismarck e também o Axaxairu, chegou muda de Axaxairu, eu tenho 1,80m, filho para o meu filho distanciar um pouco, tem muda de Axaxairu batendo 2m de altura, o valor dessas mudas de Axaxairu está R$ 120,00, dessas mudas de palmeira Bismarck com tronco grosso está R$ 170,00. Chegou mudas de buganvilha e bola, olha a quantidade de raiz pessoal, mudas de buganvilha R$ 20,00, com formato de bola, com bastante flores, mudas super bem raizadas, olha só como esse aqui está de várias cores, roxo, rosa, cor de abóbora, olha aí como é que é bonita essa cor, cor de abóbora, essas mudas do buganvilha e bola eu tenho a R$ 20,00, essas mudas que eu mostrei, chegou bastante mudas de samambaia, mudas a R$ 20,00, mudas bem cheias, bonitas, a R$ 20,00 tem bastante mudas e aqui são os vasos que eu falei no início, tem vaso com formato de taça, ele tem uma base embaixo, com formato de taça, ah essa aqui também é palmeira lacoala de sombra, essa palmeira aqui está R$ 100,00, essas palmeiras grandes, uma outra aqui maior ainda, mesmo valor, são várias, aqui o cliente vai escolher, que vai ficar mais bonita, esses vasos aqui em formato de taça, os vasos grandes estão R$ 70,00, temos vaso para bonsai a R$ 30,00, tá, no estilo bonito, bacana, temos bacias de cimento, bem bacana, bem desenhada, bonita, bem feita, a R$ 16,00, temos jardineira a R$ 25,00, temos jardineira de 1,80m nesse tamanho, está ao mesmo valor R$ 30,00, jardineira com bastante detalhe, bem desenhada, ali um outro vaso diferente, está R$ 40,00, aqui tem outro vaso estilo coqueiro, esse vaso está custando R$ 40,00, temos também nele um tamanho maior, estilo coqueiro também, esse aqui ainda é maior pessoal, são vasos com aproximadamente 50 a 60 litros, ali atrás deles, esse daqui está a R$ 60,00, temos esse daqui também a R$ 60,00, gigantão, esse aqui é um vaso de aproximadamente 60 litros, temos esses vasos grandes, aproximadamente 80 litros a R$ 80,00, tá, lembrando que todos esses produtos eu faço entrega aqui na minha região em Niterói, Maricá, São Gonçalo e Itaboraí, sempre para combinar pelo WhatsApp, eu sempre deixo o WhatsApp na descrição do vídeo, temos também esses vasos aqui de 80 litros, ele é sextavado, um vaso bem grande, está R$ 80,00, temos também, aqui são mais vasos diferentes, ali tem vaso a R$ 30,00, essas bacias grandes estão R$ 20,00, olha o tamanho dessa bacia, bacias em nó, bem trabalhado, temos também esses vasos grandes aqui ó, com bastante detalhe, a R$ 36,00, vaso com a litragem de 36 litros a 40 litros, a litragem deles, espero que tenham gostado do vídeo, dos produtos, dos preços, novamente eu sou grato pela atenção de todos, peço para quem não é inscrito no canal que se inscreva, ativa o sininho para receber notificações, e se gostou deixa aqui o like, se for possível eu peço que compartilhem também, sou grato a todos, Ah, mas antes vamos mostrar a lacoala de sombra lá, queria mostrar isso aqui ó, para mim uma das palmeiras mais bonitas que tem, uma palmeira que pode ficar na varanda de sua casa tá, uma palmeira de sombra, lembrando que eu tenho ela na versão de sol tá, na versão de sol são mudas menores, eu consigo fazer elas a R$ 30,00, então é isso meus amigos, fui abençoado. Amém. Amém.